E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí, febre do ouro, vou mostrar pra vocês a DLC que saiu ontem, tá? Eu recebi ontem à noite e atualizei, arrumei a mina aqui sem mostrar pra vocês, tá? Mas vou estar apresentando agora tudo que eu fiz, quem tá acompanhando a série bacana, tá? Vamos nessa? Bom, não esquece de deixar o seu like aí e compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais, beleza? Vamos bater uma metinha de 1500 likes aí pra série da continuidade? Tenho certeza que vocês conseguem, hein? Bom, vou dar uma paradinha aqui. E agora sim. Ó, eu troquei essa planta de lavagem pela uma nova que veio da DLC. Bem bacana essa planta de lavagem aqui. Show de bola. Tá aí a Marvadona, ó. Depois eu vou ligar, vocês vão ver ela trabalhando, a gente vai trabalhar, né? Também troquei o Clomel. Clomel eu peguei uma que é da DLC, ó. Tá aqui, ó, grandona aqui, ó. Muito louco. Olha aí, ó. Clomelzão. Show, hein? Ok? E conforme eu já falei no vídeo anterior, agora ele deixa eu colocar dois duplexes aqui embaixo, né? Acho que é duplex mesmo que fala. Não me recordo o nome, tá? E duas Rogpan, tá? Então eu fui lá, comprei, montei, tudo em off, tá? Deixei uns baldes separados aqui, uns carpetes. Esse aqui já tá cheio. E uns carpetes pra Rogpan aqui, tá? E esse duplex aqui, devia ser dois baldes, ó. É um balde só aqui na frente, ó. E aqui é o biquinho onde cai a água aqui na Rogpan, né? Água não, é... O restos, né? Beleza? E aí o que que eu fiz? Eu tirei uma bomba d'água que tinha aqui, que ligava ali. Deixei uma bomba d'água ligada direto lá na planta de lavagem. E a outra que vai lá pra nossa mesa e tal. Liga nesse suíte aqui, que leva pra Rogpan. Beleza? Show, né? E agora o principal. Que é isso tudo aqui, ó. A nossa Frankstein. Então eu tirei aquele Convior. Acho que é assim mesmo se fala. E peguei a Frankstein, tá? Muito louco. Ela precisa de combustível que a gente enche aqui atrás, ó. Então tem combustível aqui atrás, tá? E ela é montada em cima de uma escavadeira. A MX400. Ok? Então eu coloquei duas. Que a gente já tá no lugar onde a gente tá cavando. Joga lá. Ela joga nessa outra aqui. E essa outra já leva direto aqui. Só que eu tenho uma má notícia pra vocês. Eu vou tá falando assim que eu começar a escavar. Então essa foi a modificação que eu fiz aqui, tá? Eu fiquei com os caminhões por ficar. E a outra coisa bacana que eles fizeram. É que antes a gente poderia trazer aqui pra mina. 18 maquinários. Mas ele contava tudo, tá? Contava plano de lavagem. Contava o clomel. Eles abaixaram pra 6. Só que é só maquinário. Então ele conta a Frankenstein. Conta o caminhão. Conta a máquina lá de perfuração. Só maquinário. Essas outras coisas aqui ele não conta, tá? Beleza? E também deixei aqui, ó. Esse abastecimento aqui. Por quê? Porque eles arrumaram o sistema de combustível. Tá bebendo um óleo diesel do caramba, cara. Então a gente tinha que ter isso aqui. E isso aqui é bacana pra abastecer. Que você não precisa ir com o tanquinho menor na cidade. Pegar e abastecer igualzinho a gente tinha na primeira temporada, tá? Isso aqui você vem. Clica aqui, ó. Clica aqui, ó. Pode ver que ele tem um E aqui, ó. Ele fala se você quer abastecer, ó. Se você enche tudo. Aí ele fala que vai ser abastecido depois da meia-noite. O caminhão vem abastecer. É louco, né? E tem uma outra Frank Style lá na frente, lá. Caso a gente for escavar mais pro fundo. Então a gente vai fazer tipo um... Um linhamento igualzinho eu fiz ali, tá? E chegou essa máquina aqui. Eu não sei o que que é isso aqui, cara. Não funciona. Já mexi nela. Eu não sei se tinha na gameplay anterior, no preço de tensão. Não sei se isso aqui é lixo. Não sei o que que é, cara. Mas tá aqui, ó. Não sei o que que é. Não tem nada que faça ela funcionar. Beleza? Então isso eu fiz em off, tá? Tudo em off. E agora a gente vai escavar um pouquinho. Eu vou dar a má notícia pra vocês, beleza? Vamos lá? Eu vou até a pé... Não, eu vou deixar a caminhonete lá perto. Que eu vou ligar os maquinários aqui. Então a gente liga isso daqui. Cadê? Aqui. Olha que bacana a água lá, cara, ó. Ó que louco. Agora louco é a água desse aqui, quer ver? Que é esse daqui, ó. Olha isso, cara. Olha lá. Olha aí. Ó que show. Vai lá pro Tlomel, ó. Muito louco, né? Vamos ligar tudo aqui agora? A gente vai ligar a Glaciel Crake. Vamos ligar o Tlomel reforçado. Vamos ligar... Aqui, ó. É Gravel Pup. Que é no lugar do duplex ali embaixo, tá? É o de baixo ali que liga, ó. Tá ligado lá. Beleza? Agora é só cair o trampo. Vamos lá, Jão. Eu vou parar mais ou menos ali perto. Não precisa ser muito, muito perto. Porque come gasolina, fi. Vocês vão ver. Parar aqui assim, tá bom? E tá bom. E vamos lá. Só que antes de entrar, a gente tem que ligar ele, né? Então a gente tem que vir aqui, pá. Entrar. Beleza? Vim aqui. Opa, deixa eu colocar o comando aqui. Tirar a câmera pra gente ver a hora que ela liga. Aqui. Não é essa câmera ainda. É essa câmera aqui que eu quero. Beleza. Ó, ela tá fora lá, ó. Se eu fosse ligar, eu ia dançar. Deixa eu vir aqui. Ligar o maquinário. Aí. Tem que ficar bem certinho lá, ó. Aquele amarelo, ó. Aqui tá show. Aí, fechou. Agora a gente vem aqui, ó. E liga o marvadão, ó. A esteira tá girando. Posso desligar o trator. O trator é ligado só pra gente andar com ele, né? Pra arrumar. A mesma coisa é esse aqui, ó. A gente tem que vir aqui. E ligar ele. Então aqui eu acho que nem precisa. Eu só ligar aqui, ó. Que lá na frente já tá certo. Deixa eu ver. Deixa eu mudar a câmera aqui. Pra ver se tá certo aqui. Tá certo, ó. Tá caindo ali dentro certinho. Então beleza. Então, o trator não tá ligado? Deixa eu ver. Aqui eu liguei. Aqui eu desliguei. Beleza. As duas esteiras funcionando. Agora, partiu. Ó. Só nessa conversinha que eu falei com vocês aí, ó. Já foi 1% de combustível. Come muito combustível, cara. E a gente já tá terminando essa vala aqui. A gente vai fazer a perfuração no solo aí. Pra ver se a gente acha lugares melhores, né? Pra gente poder tá cavando. Deixa eu ir arrumar essa emprenca aqui. Aqui tá certo. Beleza. Eu vou com essa câmera, não. Eu vou com essa câmera aqui. Não era bem essa câmera. Deixa eu ver. É, era aquela câmera mesmo. Aqui, ó. Olha a má notícia que eu ia falar pra vocês, ó. Olha a porcentagem ali, ó. 2%, 1%, não fica 100%. É sempre pouquinho em pouquinho, cara. Então, é mais demorado, tá? Bem mais demorado. Mas a gente tira a terra de boa. Agora eu não sei se esse aí deve ser... Eles vão arrumar ainda. Ó, olha a porcentagem ali, ó. 3%, 4%. O máximo que eu consegui chegar ali foi 6%. O máximo. Vamos escavar esse murão aqui, então. E hoje não vai ter animação no vídeo, porque... Tô mostrando aqui pra vocês... Esse novo sistema, né? Então a gente não vai animar lá. E vai levando lá pra cima, ó. Aí já joga na outra lá, ó. Tá vendo? Muito louco, né, cara? E... Eu vi lá na planta de lavagem. Ó, eu já tenho que afastar um pouquinho o trator pra trás. Que também demora pra encher os carpetes, tá? Ó, 2%. Demora muito pra encher o carpete. Vou começar a tirar pedaços dessa terra aqui, cara. Ali a gente foi bem no fundo. Ó, 4%, 5%. Ó, aqui eu não tô conseguindo pegar mais. Já tô encostando no muro. A gente vai ter que afastar um pouquinho. Só que tem um montinho ali atrás da gente. Que tá nos atrapalhando. Então mesmo que eu abaixo o braço aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Não consigo mais pegar aqui, ó. Consigo pegar perto de mim aqui, ó. Vamos, 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 vamos aqui. A hora que eu ver que não der mais, aí a gente muda... O trator de lugar. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Ficou bacana? Não. Bom, que agora eu vou ficar só nisso aqui, tá, galera? Porque trabalhar com a planta móvel, eu já até tirei dali. Não compensa. Trabalhar com aquele Convior. Eu acho que é o nome assim mesmo. Convior. Con, com Invor. Vai saber o nome, né? Não compensa mais também. Que a gente trabalha com o caminhão, né? Então a gente vai ficar nesse sisteminha aqui da... Com a Frankenstein, tá? Vamos ver a terceira temporada, né? Mal começamos a segunda. Já tô pensando na terceira, hein? Bom, agora o ouro tá zerado. A gente tá bilionário. Vocês viram que a gente... Teve a opção de pegar o dinheiro da primeira temporada. Passar pra segunda, né? Vocês viram isso aí? Não foi o cheater que eu usei. Vocês podem assistir a gameplay anterior que vocês vão ver. Que eu tava com o dinheiro normal. E depois a hora que mostrou pra mim. Que eu poderia pegar o dinheiro da primeira temporada. E passar pra segunda. Foi aonde aconteceu esse bug aí. E o dinheiro ficou desse jeito, tá? Mas o importante pra nós aqui. Não é o dinheiro ali em cima. Na temporada. É o ouro. Então, eu não vou na cidade colocar as barras de ouro. A gente vai fechar a temporada. Com quantos ouro a gente conseguiu pegar aqui, tá? Então, a gente tá com zero. Vamos tocar a temporada aí. São 90... 100 dias de temporada aí, tá? Pra gente mudar pra temporada 3. Então, a gente tá no nono dia. Beleza? Eu espero o apoio de vocês. Pra gente continuar a temporada aí. Igualzinho a gente fez na primeira. Certo? Vou tirar de perto de mim aqui. E no próximo vídeo. A gente vai tá procurando mais pontos de ouro, tá? Que aqui a gente já terminou esse buraco aqui, ó. Já não tem tanto ouro aqui. A gente já... Cavou até no fundo, né? Ó, a gente tá indo até o máximo, ó. Pra encostar na parede aqui. Ó, máximo. Pega ali no chão. Beleza. Já são 9 horas da manhã. Ó, 4%. Beleza. Ó, já foi 90% combustível, só. Um 15 minutos de jogo. Então, eu não consigo mais pegar aqui. Ele já bateu no muro ali. Vou ter que passar o trator mais pra trás, ó. Já tá até sem terra aqui, ó. Então, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Eu vou pegar o que tá aqui, ó. Então, o que que vai acontecer aqui? É, ó lá. Tem um montinho ali atrás, certo? Eu vou ter que... Fazer o seguinte. Virar ele aqui. Ai, cai buraco não, filho. Vou tirar esse monte daqui pra não atrapalhar a gente, ó. Vamos ver se eu consigo tirar esse monte aqui. Consigo. Isso aqui é tipo uma sobra, né? Pra gente poder dar ré ali. Dar ré ou... Sei lá, eu. É... Ré eu não vou dar, mas pra gente vir com a máquina. Pra fazer perfuração, né? E eu tirei certinho sem pegar a par do chão ali, cara. Vai ver. Ó, daqui dá pra ver legal os... As pedras. Olha lá, derramando a outra lá, ó. Eu acho que tem que ir um pouquinho mais pra cá. Pro fundo, né? Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Ah, ele tá levado. Mas de boa. Eu vou tirar aquele montinho dali. Tirar esse monte aqui primeiro. Dá pra gente jogar até no meio da esteira aqui, ó. Não precisa ser bem na ponta aqui, tá? Pode jogar no meio aqui que ele vai, ó. Será que dá pra pegar esse restinho que tá aqui? Ah, nem bom. Bom, eu não quero fazer um buraco ali agora. Já fizemos um grandão aqui. Beleza. Já é, Alves. Vamos desligar aqui. Bom, eu tirei aquela Convior, né? Mas eu acho que mais pra frente eu vou colocar ele de volta. Porque vai ter um lugar aqui que a gente vai ter que, tipo, planear aí, sei lá, eu. Pra deixar mais reto, né? Daí é onde que eu vou jogar a terra. Eu não vou desperdiçar a terra, né? Vou jogar lá nela. Então pode ser que eu venha colocá-la aí novamente, tá? Ela vai ser encaixada aqui, ó. Aqui. Tá? Eu tirei ela. Então quem sabe a gente volta com ela aqui, certo? E tá chegando terra lá ainda, ó. Vou esperar terminar aquela terra dali. Na hora que terminar eu vou lá e desligo. Depois vem e desliga essa outra aqui. Tá caindo ali ainda, ó. Ó, parou. Beleza. Então a gente desliga ela. É simples, só entrar aqui. Vim aqui. Opa, já tava. Vim aqui e desligar, ó. Tá desligada. E vamos lá na outra. 84% do combustível. Mole. Esperar terminar lá, ó. Tá caindo aqui. Ó, eu acho que já acabou, ó. Beleza. Entramos aqui e desligamos. Agora a gente vai lá e desliga todos os maquinários. Vocês vão ver que deu muito pouco, cara. Ó, desligamos aqui. Vamos desligar as bombas d'água. Beleza. Desligar o outro ali. Já era. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O pouco que a gente trabalhou, ó. Deu... 19, 19, 19, 19. Olha a roguepam, ó. Tá vendo aqui, ó. 24, 24, 24, 24. Aqui. 8, 8, 8, 8. Então, isso aqui... É... É nova. Então, só essa escavadinha que a gente deu... Só deu esse aqui, ó. 8%, tá? E o balde aqui, conforme vocês estão vendo, ó. 19%, ó. Então, demora mais pra ela encher tudo isso aqui, tá? Eu não sei se é porque foi atualizado o jogo, eles mudaram um pouco a dificuldade do jogo. Ou se esses maquinários novos que a gente tá usando, mais a Frankenstein, é demorado mesmo, tá? Ele agiliza o nosso trabalho, né? Que a gente não precisa ficar indo e voltando o caminhão. É só ficar alimentando a planta lá. E não precisa ficar andando com o caminhão. Não sei. Beleza? Mas eu espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Fala pra mim se vocês vão querer que eu dou continuidade na série aí. Eu só vou dar continuidade nas séries que tem aqui no canal se a gente ficar batendo as metas do like, tá? Assim, eu sei que vocês estão curtindo, estão ajudando. Estão querendo mais. Aí eu dou a continuidade, beleza? Então soca o dedão no like aí. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e... Fui!